Fica-te, uai, uai, e a festa não há trabalho Uai, uai, tu não me digas que queres ficar Uai, uai, e a festa não há trabalho Isto é uma terra de cantadores Na terra castilha, na terra fronteira Na árvore da mancha e no sabores Isto é uma terra de cantadores Na terra castilha, na fronteira Na árvore da mancha e no sabores Uai, uai, tu não me digas que queres ficar Uai, uai, e a festa não há trabalho Uai, uai, tu não me digas que queres ficar Uai, uai, e a festa não há trabalho A nossa peregrana, oh rapazes E a nossa santa sagrada canta E viva a nossa senhora das pazes A nossa peregrana, oh rapazes E a nossa santa sagrada canta E viva a nossa senhora das pazes Uai, uai, tu não me digas que queres ficar Uai, uai, e a festa não há trabalho Uai, 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 tu não me digas que queres ficar Uai, uai, e a festa não há trabalho Uai, 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 e a festa não há trabalho O pai, o pai, o pai, não me diz que és picado O pai, o pai, e a festa não anda no mar